E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Ideia simples e genial resolve um grande problema aí do off-grid que perdurou por muitos anos. Muitos amigos queimaram seus controladores de carga por tentarem proteger o mesmo. Quando colocaram aí disjuntores entre o controlador de carga e o banco de baterias para proteger o sistema, o controlador ou a própria bateria de um curto-circuito entre os dois tínhamos o problema que se desligar, se esse disjuntor do controlador para o banco de baterias com os painéis fotovoltaicos ligados, ocorria na maioria das marcas esmagador aí de mais de 98% a queima ou dano do controlador de carga, porque perderia a tensão de referência do controlador e com isso muitos, como eu, optaram por não utilizar disjuntores entre controlador de carga e baterias. Interrompeu aqui sem querer, desligou o disjuntor com a plaquinha ligada, queima do controlador ou um dano permanente. O canal trouxe agora uma ideia genial que resolveu isso. Isso, manteve a proteção e nunca mais vai queimar controlador de carga por falta de tensão de referência com as placas ligadas. E é isso que eu vou te apresentar agora, usando aí o próprio disjuntor entre o controlador de carga e a bateria. Com apenas uma modificação, o sistema vai ficar protegido e contra queimas. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir, pedir seu salve, participar do salve com a galera. Taca o like no vídeo, taca, 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 taca o like para ajudar aí o canal. O canal, informação gratuita, canal sempre aí procurando trazer informações e aulas para melhorar seu sistema off-grid e o seu aprendizado de verdade. Então valoriza, beleza? Vamos agora, vou te mostrar ali com o disjuntor e no quadro como é que faz a ligação que acaba de uma vez por todas com esse problema. Você vai ficar com o sistema protegido e acabou queima de controlador de carga por desligar disjuntor com as plaquinhas ligadas. Vamos lá! Vejam, pessoal do canal, agora nós vamos ver como foi a alteração da ligação que resolveu todo esse problema. Como era antes que a gente liga aqui? Nossas plaquinhas fotovoltaicas ligadas aqui, os dois fios de descida das placas vai passar pelo disjuntor bipolar que vai interromper tanto menos quanto mais vindo das placas, vai aí para o nosso MPPT ou PWM e dele temos aí a controversa ligação aí do disjuntor do controlador de carga, a bateria, também mais indo para o polo da bateria positiva através do disjuntor e o menos também interrompido pelo disjuntor bipolar. No bipolar, quando desliga a chave, são os dois contatos que são interrompidos. Diferentemente de algumas associações que o pessoal coloca no mesmo trilho vários unipolares, mais não conseguem interromper igualmente no mesmo tempo como o bipolar. Então, o que é que a gente vai fazer? Essa é a ligação normal. E se a gente, por um acaso, tiver com nossas plaquinhas ligadas, sistema funcionando e por um acidente, um disjuntor mal calculado, corrente aí mal dimensionada entre o controlador de carga e a bateria e ele desarmar, ou acidentalmente alguém desligar esse disjuntor durante o uso, podemos queimar nosso controlador ou causar um dano. E aí, qual é a alteração que a gente vai fazer aqui na ligação? Vamos devagar, bem simples aqui, porque é muito simples. Nós vamos pegar aqui a descida do fio positivo das placas e ao invés de botar aqui no disjuntor como era, a gente vai passar direto e vai ligar no disjuntor aqui, que seria agora o da bateria. Nós vamos colocar essa descida positiva através de um polo do bipolar e essa saída aqui do fio positivo da placa, como você pode observar, ele vai entrar no disjuntor bipolar em um dos polos e ele vai retornar a entrada positiva do painel fotovoltaico à entrada PV+, do controlador de carga e o terminal de descida para as baterias negativo vai direto para a bateria, nós não vamos interromper o negativo do controlador de carga a bateria como era anteriormente, esse negativo vai direto, o negativo aqui, o negativo não, o positivo de saída do controlador vai passar agora pelo disjuntor bipolar como era anteriormente, o negativo que passava pelo disjuntor agora está passando direto, o positivo continua passando por um dos polos. Então, esse disjuntor bipolar, ele vai interromper agora tanto o polo positivo de descida do controlador ao banco de baterias e no outro lado vai ser o positivo negativo das placas ao painel, ele vai interromper os dois ao mesmo tempo e o negativo do controlador vai estar passando direto para a bateria e o negativo das placas através de um disjuntor unipolar DC, esse não, que é só exemplo, vai ficar com um só disjuntor ao invés do bipolar que interromper as duas, ele vai ficar com um unipolar negativo aqui, DC para a entrada PV menos do controlador de carga. Nós vamos continuar com o controle porque se você desligar aqui o polo negativo das suas placas, você desligou a alimentação das placas no controlador, então se através de um disjuntor unipolar, você tem como interromper essa alimentação e se você desligar o disjuntor das baterias entre o controlador e a bateria, você vai interromper a alimentação do controlador a bateria e ao mesmo tempo você interrompeu a alimentação da placa ao controlador, resolvendo aí todo o problema, problema porque se acidentalmente desligou o disjuntor entre o controlador de bateria, faltou a tensão, queimaria se estivesse com a tensão das placas alimentando o controlador, só que nesse momento aqui que eu desligo esse disjuntor, eu também desliguei um dos polos das placas que deixou de alimentar o controlador, faltou tensão de referência, mas faltou imediatamente no mesmo instante segundo milésimo, porque são iguais, a alimentação também dos painéis fotovoltaicos, e a proteção, você manteve a proteção, porque se tiver qualquer curto aqui entre a bateria e o controlador de carga, ele vai detectar através da corrente que vai passar pelo polo positivo da ligação do controlador e vai desligar o disjuntor, e ele leva de carona o desligamento do polo positivo que vem das plaquinhas, passa por ele e vai para o controlador de carga, uma simples mudança de ligação resolveu essa questão, então, aí, Tarsísio, mas e quando eu ligar ele, quando eu ligar eu vou estar ligando automaticamente a bateria e o painel fotovoltaico, esse microsegundo aí não teria problema nenhum, mas para aqueles que gostam de proteção dobrada, bastaria ligar primeiro esse disjuntor aqui que ligaria o polo positivo da a bateria ao controlador e também ligar o polo positivo da placa ao controlador e depois ligar o disjuntor unipolar do negativo, a alimentação das plaquinhas só iria chegar depois que já tivesse aqui com essa ligação toda conectada e iria ter tensão de referência e alimentação das placas ao mesmo tempo. Teria proteção tanto em cima quanto embaixo e nunca mais um desligamento de disjuntor entre o controlador e a bateria será um problema que ocasionará queima do controlador de carga. Ideia simples, fácil, não vai gastar mais nada e genial pois resolve um problema com que temos em mãos, o próprio disjuntor. Chegou, 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 chegou. Chegou, meu povo, momento especial, onde a gente está aqui, brinca com os amigos e participa de um momento muito legal de amizade entre os inscritos e o canal. Vamos ver aí quem foi os amigos, os ligeiros, os caras vão que chegam, chegou, chegou, chegou. Chegou, 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 chegou. Chegou, 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 chegou. Chegou, chegou. Chegou, chegou. 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 Che Manda aí o vídeo aí, cadê o grupo? Grupo, grupo, só grupo, grupo não sei o que, da sobra e do atlato, cadê vocês? Manda um videozinho de 10 segundos pro e-mail do canal, diz, olha o meu salvo aqui pro grupo tal, pra não sei o que. Mande pra gente, pra gente passar. Quem foi, quem foi? Pera aí, pera aí. Cadê o xinho? Cadê o badalinho? Tem o badalho? Ai, os membros tem o xe-trote. Tem o que mais? Tem chapéu de couro. Tão sendo badalho, tem a taca do lado. Desenou o vídeo aí, taca o like nos comentários, bora. Os membros, os açacos aí, ó. Taca, 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 taca do like. Quem foi? Vamos ver, vamos ver aqui. Nossa, aí o Tomerreca, ele disse, olha, tá filho. Tô pedindo meu saco, mas eu sou lá de Santa Mara, na Bahia. Grande abraço ao nosso amigo Ailton Merreca, aí chegou primeirão. Foi o mesmo, a marca botou pra lá. Outro pro nosso amigo, olha, olha, olha ele. Nosso amigo Géssimo de Santander, também. No pé por um, tome like. E o pediu salve. Quem mais? Também, olha, olha, nosso amigo Sérgio de Ariquenes, lá em Rodônia. Também o nosso amigo João Bosco, lá de Porto Velho, Rodônia. Rodônia inteiro. Marrozinho, vamos pegar tudo, Marrojão. Eita, Rodônia, gostou pra lá. Quem mais? Quem mais? Nosso amigo Alex Ferreira de Aracaju, também. Tome salve. Nosso amigo Sérgio Cléu de Valbó, Rio de Janeiro. Tome salve também. Taca o like e pediu salve. E, pra completar aí, nosso amigo Francisco Medeiros, de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Também pediu salve. Grande abraço. Também deixa uma boa noite. Comenta pra ajudar a gente. Taca o like e uma boa noite no comentário. E os membros, taca o like, picote e o sino baralho. Valeu!